Oi, pessoal! Bem-vindos! Essa vai ser a peça de hoje. O ponto é bem fácil. Desculpem aí o barulho. Ó, antes da gente começar, eu quero só dar uma pequena explicação aqui, referente aos tamanhos. Eu trouxe esse rabisco pra explicar melhor. Olha, você vai determinar o tamanho da sua peça aqui pela parte de cima, ó. Essas correntinhas aqui, iniciais. Eu comecei com 80 correntes, tá? Dividida da seguinte forma. Então, é 13 correntinhas pra parte de trás, 13 pra parte do braço, né? A parte da manguinha, aqui, ó. 26 correntinhas é a parte da frente, 13 é a outra parte do braço, né? A manga. E essas 15. Por quê? 13, eu preciso de 13 pontos altos, né? E 2 correntinhas é pra virar. Então, por isso, 15. Fica um total de 80 correntes, ok? Pra você fazer um tamanho menor ou maior, é só você seguir essa linha de divisão, aqui. Por exemplo, se você quer fazer maior, você vai colocar, um exemplo, 15 correntinhas mais 15. 15, soma duas vezes, que dá 30, coloca aqui. Ao invés de 26, 30. Mais 15 e 17. Por quê? 15 é os pontos que você precisa e duas é pra virar, ok? Isso serve pro tamanho menor também, certo? Então, é isso. Vamos começar a nossa peça. E mais um detalhe, ó. Aqui, eu tenho os quadradinhos que servem pra colocar uma fitinha, um cordão de correntinhas pra amarrar, né? Fazer aquele lacinho. Eu não coloquei nada aqui, porque eu quero fazer alguma coisa diferente. Talvez com pérolas, um cordãozinho com pérolas ou uma fita mais personalizada, tá? É... Então, quando eu decidir o que eu vou fazer aqui, eu mostro pra vocês. Mesmo que eu não coloque no canal, mas quem me acompanha aí no Instagram ou no Facebook, eu vou deixar lá fotos, caso você queira ver. E se você quiser seguir no Facebook ou Instagram, todos os links estão aí na descrição, tá bom? Então, é isso. Vamos começar a peça. O material que eu vou usar pra essa peça é essa linha aqui. Eu separei a embalagem dela, pra você ver qual que é. Essa daqui, ó. É... Como ela é fininha, eu vou usar o fio duplo. Esse novelo, ele vem com aquele papelão por dentro. Tá vendo? Então, eu não consigo tirar um fio de dentro e o de fora, né? Então, por isso que eu tô aqui com os dois novelos. E você pode usar o fio que você achar melhor. O fio da sua preferência. Eu vou usar também a agulha número 2, já que eu vou trabalhar com o fio duplo. Já tenho aqui as correntinhas iniciais, mas eu já falo delas pra vocês. Então, com as 80 correntinhas aqui prontas, ó. Fica um pedaço assim. Eu vou dar a laçada e vou contar aqui, ó. Contar da agulha. Uma, duas, três, aqui. Na quarta corrente, eu entro e faço o primeiro ponto alto. Faço um ponto alto. Na próxima corrente, eu vou fazer outro pontinho alto. E vou fazendo ponto alto até que eu fique com 13 pontos altos. Eu vou fazer aqui, chegando nos 13, eu volto. Pronto, tenho aqui os 13 pontos altos. Faço duas correntes. Não pulo nenhuma correntinha de base, ó. Venho na próxima já e faço um ponto alto. Na próxima, eu faço outro ponto alto. E aí, você vai pegando só na primeira alcinha da corrente, tá? Vou mostrar aqui de pertinho. Pra no final, você ter um acabamento bem bonito, ó. Vê que aqui, tá ficando um alcinho, ó. Essa alcinha a gente usa pra fazer o acabamento. E muitas vezes, nem é necessário o acabamento, já que fica tão retinho aqui, tá? Aqui, eu já fiz 13 pontos altos. Do mesmo jeito daqui, ó. Então, eu tenho 13 e 13. Agora, eu faço duas correntinhas. Não pulo nenhuma corrente. Vou desmanchar esse último, porque achei que ele ficou folgado. Faço de novo. 13 pontos altos. Duas correntes. Venho aqui na próxima correntinha e já faço o próximo ponto alto. Próxima corrente. Outro ponto alto. E assim, eu vou fazendo ponto alto em cada uma das correntinhas. Agora, eu vou fazer aqui os 26, ó. Eu já fiz aqui, ó. Eu fiz 13, aí fiz os outros 13. Agora, eu vou fazer 26 pontos altos, tá? Vou completar os 26 e volto. Fiz os 26, já fiz aqui, ó. Duas correntinhas. Vou desmanchar. Ó, terminou os 26, faz duas correntes e já vem na próxima corrente e vamos fazer os 13 pontos altos, ó. Igual a esse e depois igual a esse e depois igual a esse, tá? 13 pontos altos. Vou completar aqui os 13 e volto pra gente continuar. Pronto, fiz as 13. É, já fiz duas correntes, laçada na agulha e vamos trabalhar aqui os últimos 13 pontos altos. Que é o que sobrou aqui, ó. São os 13 pontos altos. Vou fazer esses 13. Vou terminar aqui junto com vocês. Vamos contar e conferir se deu certinho. Se você contar direitinho, fizer a divisão dos seus pontos direitinho na hora das correntes, não tem erro. Deixa eu completar aqui. Aqui, ó. Fiz o último. Deixa eu contar aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 pontos altos. Então, tá certinho. Se por acaso aqui tivesse sobrando alguma correntinha, era só você desmanchar, tá? Deixa só os 13 pontos altos pra que fiquem todos iguais, todos certinhos. Tem que ter a mesma quantidade. Aqui, ó. 13, 13, 26. 13 e 13, ok? Agora eu vou subir aqui, ó. 3 correntinhas. Viro o trabalho. E vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Pra cada um dos pontos altos, eu vou fazendo mais um alto. Até chegar aqui no intervalo das correntinhas, né? Nesse espaço que a gente tem. Deixa eu já completar aqui. E mostrar pra você como a gente faz nas duas correntinhas. Bom, cheguei aqui nas duas correntes. Então, eu vou fazer um ponto alto. Mais um ponto alto. Duas correntes. E mais dois pontos altos aqui dentro desse mesmo espaço. Um e dois. Agora, eu venho já em cima do próximo ponto alto. E vou completar de pontos altos. Então, nesse espaço aqui das duas correntes, a gente fica com um leque, tá? Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Todos dentro das duas correntinhas da primeira carreira. E isso, você vai fazer em todos esses espaços aqui, ó. Você vai completar ponto alto sobre ponto alto aqui. Chegou no espaço de correntes, você faz a mesma coisa. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Todos aqui dentro. Segue trabalhando os pontos altos. E faz isso aqui nessas duas correntinhas do outro lado também. Tá bom? Eu vou completar essa carreira. E aí, volto pra gente virar e mostrar mais um pouco pra vocês como a gente segue aumentando. Cheguei aqui no final da carreira. Lembrando a você que em todas as correntinhas, você vai fazer sempre os dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos. Todos dentro do mesmo espaço, tá? Em todos os espaços, certo? Cheguei aqui no final. Eu vou mostrar pra você que aquelas três correntinhas que a gente pula, né? Pra poder fazer o primeiro ponto alto. Ela já serve como um ponto alto. Então, você tem que fazer um ponto alto nela, tá? Na primeira correntinha, você faz um ponto alto. Agora, você sobe mais uma vez, três correntes. Vira e vai fazer a mesma coisa. Vai voltar com ponto alto sobre ponto alto, até que chegue no intervalo de correntes, onde você faz a mesma coisa. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Pra ir sempre aumentando, tá? Então, eu vou fazer... Vou fazer mais essa carreira aqui completa. Vou só chegar aqui no espaço das correntinhas, pra me mostrar mais uma vez. Bom, cheguei nas correntinhas. Então, eu vou fazer um ponto alto. Outro ponto alto. Duas correntes, laçada. Mais dois pontos altos dentro das duas correntinhas. Então, sempre vai ser assim. Sempre com esses aumentos. Fez os dois pontos altos dentro das duas correntinhas. Ó, deixa eu mostrar aqui. Ó, do mesmo jeito que a gente fez aqui na carreira anterior. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Todos aqui dentro. Então, eu vou completar essa carreira inteira e volto mostrando pra vocês como vai ficando. Mas já dá pra ir percebendo, ó. Como vai ficando. Olha só. Tá? Então, eu completo essa carreira e volto. Completei a carreira. Lembrando sempre de fazer o ponto alto em cima das três correntinhas aqui do final, tá? Subo as três correntinhas mais uma vez e vou repetir a mesma coisa. Ponto alto sobre ponto alto. Até que chegue no intervalo de correntinhas, que eu já expliquei como você deve fazer. Tá? Então, eu vou seguir aqui fazendo. Nesse bloquinho aqui. Esse aqui também. Quando chegar aqui na parte da frente, eu volto pra gente fazer um detalhe aqui. Certo? Olha, cheguei já na parte da frente. Aqui, eu não tô mostrando a vocês carreira a carreira ou passo a passo. Porque eu já expliquei, tá? É a mesma coisa. Você sempre vai ter os aumentos aqui, ó. Na parte das correntinhas. E o restante é ponto alto sobre ponto alto. Lembrando que os aumentos são um leque. Você faz dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos todos dentro das duas correntinhas. Ok? Então, agora, já fiz aqui o aumento das duas correntinhas, tá? Vou fazer ponto alto sobre ponto alto até que complete seis. Seis pontos altos. Então, eu vou contando aqui. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Seis. Deixa eu conferir. Seis. Agora, eu faço uma corrente, laçada, vou pular um ponto alto. Aqui no próximo, eu entro e faço um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, quatro pontos altos. Todos no mesmo espaço, que é aqui no mesmo ponto alto, tá? Veja que eu pulei um ponto. No próximo, eu fiz quatro pontos altos. Agora, eu vou fechar formando um ponto pipoca. E eu vou fechar ele pra lá, tá? Aqui pra trás. Porque eu tenho como base, aqui, ó, essa primeira carreira que eu fiz, que é a parte direita da peça. Ok? Então, por isso, eu fecho ele pra cá. Vamos fechar. Você vai pegar aqui, vira a sua agulha, ó, e entra aqui no primeiro ponto que você fez dos quatro. Você não fez quatro pontos altos? Então, você entra no primeiro, vira a sua agulha mais uma vez e pega o fio que tá aqui. Ó. Fecha com um ponto baixíssimo. Assim. Faz uma corrente, dá uma laçada, pula o próximo ponto e no próximo aqui, ó. Você pula um, no próximo, faz um ponto alto. E segue fazendo ponto alto. Até que chegue aqui do outro lado, onde a gente vai fazer esse mesmo detalhe. Eu fechei o ponto pipoca da minha forma, né? Tem algumas pessoas que têm dificuldade em fazer, mas esse aqui do outro lado, que a gente vai ter isso aqui nos dois ladinhos. Aqui nesse ladinho eu mostro pra você de uma forma mais fácil, pra que você não tenha dúvida. Então, pra mim saber a quantidade de pontos que eu tenho que deixar pra fazer o outro ponto pipoca, eu conto aqui, ó. Aqui. Eu venho aqui nessas duas correntinhas próximas e vou contar aqui seis pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um ponto eu vou pular, né? Vai ficar de espaço. No outro ponto aqui vai ser o ponto pipoca. E esse aqui eu pulo também, que é o ponto, é... Antes da pipoca. Lembra que aqui a gente pulou um de cada lado, tá? Então, você vai trabalhar... Eu vou trabalhar aqui mais dois pontos. Pera aí. Trabalho um. E trabalho dois. Vamos conferir aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui é os pontos que eu tenho depois do ponto pipoca. Tenho um que eu tenho que pular, um é o ponto pipoca e o outro é o que eu tenho que pular, certo? Então, seis, sete, oito, nove pontos. Você fica aqui pra dar certinho igual o outro lado. Entendeu? Deu pra entender direitinho, né? Deixa eu... Fazer aqui, ó. Uma corrente. Pulo um. No próximo, eu vou fazer a outra pipoquinha. Essa contagem aqui é só nesse primeiro... Nessa primeira carreirinha. Nas próximas carreiras, não tem essa dificuldade de contar. Então, já fiz aqui os quatro pontos altos. Vou fechar agora, como falei, de forma mais fácil pra que você consiga entender se é que você tem dificuldade com o ponto pipoca. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Você vem aqui por trás, tira a sua agulha, né? Vem por trás aqui, pega no primeiro ponto. No primeiro dos quatro, tá? Coloca a sua linha aqui na agulha e puxa ela, ó. Fazendo um pontinho baixíssimo. Faz uma correntinha, laçada, pula esse pontinho aqui. Nesse próximo, você vem e faz o seu ponto alto. Agora, a gente completa aqui. Até chegar nas correntes, tem que ter os seis, igual o outro lado, pra não ficar, pra não ficar feio, né? Tem que ficar a mesma quantidade. Ó. Dois, quatro, cinco, seis. Seis pontos, tá? E fica uma coisa bem discreta. Olhando aqui, você não percebe nada, praticamente. E do outro lado, olha que delicado. Duas pipoquinhas, tá? Então, eu faço os dois pontos altos aqui dentro das duas correntes. Faço duas correntinhas e mais dois pontos altos. Aí, sigo trabalhando ponto alto sobre ponto alto, até chegar no outro intervalo, onde eu faço o mesmo aumento. Então, aqui, eu espero que você tenha entendido direitinho essa contagem que eu fiz aqui pra mostrar pra você. Eu não contei aqui quantos pontos eu fiz, porque isso depende do tamanho da peça que você vai fazer. Então, é só você contar voltando. Se aqui você tem os seis pontos altos, do outro lado você tem que ter seis, certo? Então, você vem aqui na parte das correntes e conta voltando. Conta os seis que você tem que ficar, o que você vai pular, o que é da pipoca e o outro que você pula. Então, você fica com a contagem certinha, tá bom? Então, é isso aí, eu vou fazer o seguinte. Completo essa parte aqui, ó, subo as três correntinhas aqui no final, volto. Chegando aqui na parte da frente, eu volto com vocês. Pronto, eu cheguei aqui na parte da frente. Então, eu completei a carreira, subi as três correntinhas, como falei, e voltei. Chegando aqui na parte da frente, ó, onde tem as pipoquinhas, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, até que chegue na pipoca. Até que fique faltando um ponto alto antes da pipoca. Pronto, aqui tá faltando um ponto, ó. Então, eu faço uma correntinha, laçada, e vou fazer a outra pipoca, aqui, nesse intervalo da correntinha que a gente fez na carreira anterior. Então, o ponto pipoca, eu estou fazendo com quatro pontos altos. Ó, quatro pontos altos. Agora, eu vou fechar a pipoca. Porém, eu vou fechar agora pela parte de trás, pra que ela fique na mesma direção da outra. Uma, a primeira carreira a gente fechou por um lado, né? E essa a gente fecha ao contrário, pra que ela fique na mesma direção dessa primeira. Agora, eu faço uma, duas correntes, laçada. Venho aqui no intervalo da corrente, do outro lado da primeira pipoca, e vou fazer outra pipoca. Vou fazer aqui os quatro pontos altos. Esse aqui, eu vou fechar de forma mais fácil, pra que você que tem dificuldade, consiga também. Então, eu terminei os quatro pontos altos, eu tiro a agulha da linha, e vou fechar. Olha só. Nessa primeira pipoca, a gente pegou por aqui. Lembra? Aqui por trás. Dessa vez, a gente pega pela frente, pra que ela fique na mesma direção da primeira. Ó, pego no primeiro ponto, e já pego a linha que eu estou trabalhando. Tá vendo? Aqui, pego. Trago essa linha aqui pra frente, formando um ponto baixíssimo. Faço uma corrente, laçada. Pulo o primeiro ponto alto aqui, no segundo, eu faço o ponto alto. E aí, eu sigo trabalhando ponto alto sobre ponto alto, até que chegue na outra pipoca, onde eu vou fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui. Tá certo? Do mesmo jeito, ó. Olha como ficou. Fica uma coisinha bem discreta, porém, muito bonita. Um detalhe aqui, pra diferenciar, ficar uma peça mais bonita. E olha só. E esse detalhe, a gente ainda vai finalizar. Falta uma pipoquinha. É, e só vai ter nessa parte aqui de cima. Na parte do corpinho, não vai ter detalhe, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou completar a carreira, ó. Chegando na pipoquinha, eu faço a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui. Certo? Completo a carreira, volto. Chegando na parte da frente, eu volto com vocês pra gente finalizar esse desenho aqui. Certo? Cheguei aqui na parte da frente, ó. Completei a carreira, voltei. Estou aqui na parte da frente, ó. As partes da pipoca. Então, eu vou trabalhando aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Depois de ter feito o aumento. O aumento, ele não muda, tá? Ó. Aqui na parte das correntes. Então, eu vou trabalhando aqui os pontos altos. Até que chegue aqui no ponto pipoca. Essa vai ser a última pipoquinha que eu vou fazer. Ó, então aqui eu não vou pular ponto alto, não. Eu faço o ponto alto em cima desse último. Completando. E aqui na correntinha, aquela correntinha de separação, eu faço outro ponto alto. Já que eu não vou ter pipoca, né? Então, aqui eu preciso ter um ponto alto. Agora sim, eu faço uma corrente. Venho aqui no intervalo entre uma pipoca e outra. E aqui eu faço a última pipoquinha. Faço os quatro pontos altos. Quatro pontos altos. E esse aqui, a gente vai fechar igual fechamos o primeiro. Que é pra ele ficar viradinho pra lá, tá? Na direção dos que já estão aqui. Então, eu vou fechar. Olha só. Eu vou fechar de forma mais fácil, então. Tá bom? Veja bem. Pego, ao invés de pegar aqui pela frente, igual esse último. Não, é igual o primeiro. Você pega por aqui, ó. Por trás. Pega a sua linha aqui. E puxa. Pronto. Dá uma apertadinha. Faz uma corrente. E já vem aqui no intervalo. Aquele intervalo de uma correntinha. E faz um ponto alto. Aqui, no ponto alto, você já faz mais um. E segue fazendo os seus pontos altos. Até que chegue na parte do leque. Aliás, do ponto pipoca, né? Aqui do outro ladinho, ó. Até que chegue aqui, onde você vai fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer. Tá certo? Então, mais uma vez. Eu vou completar a minha carreira. Completo a carreira inteira. E aí, volto com vocês na parte da frente. Só pra gente fazer juntos aqui. Passar no ponto pipoca. Pra que ninguém tenha dúvida. Porque, a partir da próxima carreira, a gente vai trabalhar só em ponto alto. Aí, eu mostro aqui direitinho, ó. O detalhe. Porque tem as correntinhas aqui. E o ponto pipoca, né? Então, eu volto mostrando como a gente faz essa parte. E o detalhe fica assim, ó. Quatro pipoquinhas. Então, eu já cheguei aqui na parte do ponto pipoca. Ó. Fiz o aumento normalmente. Tá? Como sempre. Ponto alto sobre ponto alto. E agora, vai ser a carreira inteira aqui, ó. Toda em ponto alto. Então, finalizei os pontos altos aqui antes da pipoca. Na correntinha de separação, a gente faz outro ponto alto. E aqui, no ponto pipoca, você pega aqui no meio dele, ó. E faz um ponto alto também. Assim. No intervalo de correntinhas, você faz o ponto alto. Normalmente. Agora, trabalha ponto alto sobre ponto alto. Até o final da carreira. Chegando na parte do ponto pipoca, você faz a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Simplesmente fechando todos esses espaços. Olha só. E vai ficando assim. Agora, eu vou trabalhar carreiras de vai e vem, todas em pontos altos. Não esquecendo de fazer os aumentos em cada um dessas correntinhas aqui, ó. Você vai fazer os aumentos. E aí, quando eu atingir o tamanho legal aqui pra minha peça, né? Pra parte de cima. Aí, eu volto com vocês falando quantas carreiras eu fiz. E a gente já dá início ao corpinho da peça. Tá vendo? Vai ficando assim. Então, é isso. Até agora, eu tenho, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Estou na sétima carreira. Então, eu finalizo essa sétima e faço mais carreiras. Aí, volto falando quantas eu fiz. Eu já fiz aqui algumas carreiras. Vamos contar juntos. Olha só. Desde a primeira. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Dez carreiras completas. E a próxima, décima primeira, é a que eu vou fechar. Dividindo aqui a parte do braço, tá bom? Se você estiver fazendo o seu menor, então, você pode fazer aí de oito a nove carreirinhas só, tá? Ó, essa minha, ela vai ficar assim. Olha o tamanho que ela fica. Então, eu já iniciei aqui a décima primeira. Iniciei e fiz aqui a parte de trás. Agora, eu vou fazer um ponto aqui no intervalo das correntes. Faço um pontinho. Laçada na agulha e vou aqui pro outro intervalo, ó. Vou pular todos esses pontos e venho aqui no intervalo. E vou fazer um ponto aqui. Assim. Ó, aqui é a divisão do braço. Eu não vou fazer correntinhas pra pular de um espaço pro outro. Porque esse tamanho já é um tamanho legal pra parte do braço. Ó. Fica um tamanho bom. Mas, se você achar que tá pequeno aqui, você quer que fique maior, é só você fazer algumas correntinhas. Tipo, cinco, seis ou sete correntinhas. Depende do tamanho que você quer que fique o braço, tá bom? Então, depois de feito esse um ponto, como você viu, é apenas um e um intervalo. E no outro, outro pontinho. Tá bom? Não é dois mais. Agora, eu sigo aqui trabalhando na parte da frente. Ó. Aqui é a parte da frente. Vou trabalhar toda em ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Quando eu chegar no outro intervalo, aqui do outro lado, eu volto pra mostrar pra vocês mais uma vez. Cheguei aqui no intervalo de correntinhas, mais uma vez. Então, vamos lá fechar esse outro lado. Uma laçada e um ponto alto aqui nessas duas correntinhas. Laçada, pego no outro intervalo aqui, ó. No último. E faço um ponto alto também. Bem aqui. Pronto. Está dividido também. E aí, eu sigo trabalhando em ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Até que chegue aqui no cantinho onde eu volto com vocês. Então, eu cheguei aqui no cantinho, ó. Na parte de trás. Já vou emendar. É... Vou fazer o último pontinho aqui nas três correntinhas. O ponto alto. Agora, eu pego aqui do outro lado e venho na terceira correntinha, ó. Eu conto aqui de baixo. Uma, duas e três. Aqui na terceira, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Dou uma apertada. E já vou fazer aqui cinco correntes. Três, quatro e cinco. Laçada. Pulo um e dois. No terceiro, eu faço um ponto alto. Duas correntes. Pulo um e dois. No terceiro, ponto alto. E vou fazendo assim, ó. Sempre fazendo duas correntinhas. Pulando dois pontinhos de base. E no terceiro, você faz um ponto alto. Vai ficando com esses quadradinhos. Aqui, é pra gente dar início. Essa carreirinha aqui, é pra gente dar início ao corpinho da peça. E serve também, pra no final, se você quiser colocar aqui um cordãozinho, uma fitinha, pra fazer uma cinturinha mais legal, né? Na peça, fica legal. Então, a gente segue dessa forma, até o final. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês.